Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está começando mais um plantão, desta vez na cidade, com a irmã de Cachoeiras de Macacu. O telespectador acompanha, através dessas imagens, uma onça parda, conhecida também como Leão da Montanha, tomando água fresca no riacho de Cachoeiras de Macacu. Vamos acompanhar essas belas imagens. É a demonstração da força, da beleza, da natureza, que, quando preservada, responde com todo o seu glamour, com todo o seu encanto. Lembramos ao telespectador que o nosso telefone é o 2522 9058, o nosso WhatsApp é o 999-090701, nosso portal está aí, basta você acessar. Amigos e amigas telespectadores da Nova TV, está aí, basta você acessar.